A contratação, saia do vermelho e venha para Impacto Azul, ligue 11-319-57315 ou entre em contato através do Instagram, arroba impactoazul.oficial Mix, passaporte na mão, malas prontas e muito rock, porque venha Lisboa, fica na Mix pra não perder nada Com ovelhecimento, uma vida, use o cupom MixFM10OFF e ganhe descontos nas diárias E a Envi Morumbi, mentes abertas para o Novo Mundo, Rock in Rio Lisboa, vamos com a Mix Gente, eu adoro a Air Fryer, sabe por quê? Porque além de linda, ela prepara tudo rápido e sem óleo Faz pão de queijo, peixe, frango, hambúrguer, pudim, sanduíche, banana assada, bolo e até picanha Quer fazer de tudo mesmo? Sempre douradinho e no ponto certo Só com o Monde, afinal, Air Fryer é Monde, Monde, a escolha inteligente Top Mix, quer ouvir a sua música favorita? Manda pelo Watson ou em qualquer rede social da Mix Top Mix, todos os dias, ao meio-dia e às 5 da tarde, aqui na Mix Oferecimento Fiat Mobi, seu parceiro do dia a dia O melhor Mix de São Paulo As três mais pedidas na história da Mix Oferecimento Uni9, matriculize agora e ganhe 20 gigas grátis por mês Chegou a hora de ouvir os maiores sucessos da história da Mix Agora três das mais pedidas de 2005 De novo Ah Ah E se puderá-se, e sempre vai ser De verdade nas promessas, a luta que não é mais você Se há de distanciar duas amigas, mas de operadora Por favor, em que nada eu precise Para o que eles sempre precisam Isso aí, anda bem apaixonado, não deu não, andou mais que eu Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir!